Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like Porque é muito importante mesmo Então, meu, se você gosta da série e quer que ela continue Por favor, deixa muito like aqui embaixo Muito like mesmo, galera Porque é muito importante, beleza? E se você quer que a série continue no ano que vem, galera Deixa like aí embaixo, beleza? Porque se tiver bastante like eu posso continuar sério no ano que vem Mas só vai depender de vocês Senão ela vai acabar no dia 31 e já era, pode ser, galerinha? Então deixa o seu like, se inscreve no canal E também ativa o sininho Porque é muito importante, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal Valeu, falou e tchau! Eu tenho que me concentrar muito pra manter essa forma É muito difícil pra mim ficar mantendo essa forma Eu tenho que me acostumar Se eu quiser batalhar com alguém com essa forma Eu tenho que me acostumar 100% com essa forma Eu não posso deixar sair Tu tá de sacanagem, acho que é bem cara, né? Oi! Por que você tá quebrando as minhas janelas? Eu tive que vir rápido Ai, eu esqueci que essa forma fica muito mais força que a Godama Falei? Ai, tio Sasuke, mas por que você tem que quebrar a janela? Foi sem querer, eu tive que vir rápido Ah, mas você não pode entrar pela porta, não? Esse buraco não fui eu Foi sim Não Foi sim Tá, buru Oi, tio Sasuke Você tá vendo que eu tô me acostumando com a minha forma? Tá sendo bem complicado o Sasuke ficar, tipo, toda hora nessa forma, sabia? Tá, buru, tá sendo complicado ainda? Ah, tá, né? Tipo, sempre que eu consigo uma forma nova Pra me acostumar com ela, sabe? Pra ficar, tipo, 100% com a... Tipo, aprender a ficar 100% com ela, sabe? Sem gastar tanto chakra, é muito complicado Demora muito Imagina Tá, buruto Oi Agora imagina você controlar 3 formas no tempo, desse tipo É, eu acho que vai ser uma coisa bem complicada, viu? Ah, mas se você quiser Não, não, ainda não Você sabe que eu não gosto desse cara Mas ele foi controlado aquela vez É, mas eu não gosto dele Ai, meu Deus Nem isso aqui? O quê? Não Deixa eu ver isso, deixa eu ver isso Põe aqui no chão Nossa, tem bastante chakra aqui, né? Tá vendo, né? Olha que legal Isso aqui é ligação de chakra Isso aqui também tem um receptor de chakra, tá vendo? Ah, se bem que eu poderia usar muito chakra Não pergunta por que tem tantos chakras aí, né? É, é só daquela minha vez Não é dos olhos? Vamos se dizer que não Como assim pode se dizer que não? É o Saruto fazendo loucura de novo Não surta agora dessa vez, tá? Calma, calma O que que o meu filho tá fazendo? Deixa eu te falar É que tipo assim Ele teve uma brilhante ideia Que no futuro ele quer abrir uma escola ninja Pra pessoas assim Com dificuldade, entendeu? Tipo uma faculdade ninja É Ah, prossiga Já não gostei dessa ideia Aí ele precisa de muito dinheiro pra abrir isso É Tudo bem Ele vai precisar de bastante dinheiro E o Saruto não tem esse dinheiro pra abrir uma faculdade ninja Aí que tá Aquele doutor ofereceu dinheiro pro seu filho Muito dinheiro Troca de ele seu Mais ou menos uma experiência pra ele Ah, respira Respira Calma, fala de novo Respira Ele vai ser uma experiência Ele vai servir de cobaia Seu filho Eu vou acabar com aquele doutor Calma, calma, calma Eu vou acabar com aquele doutor Coruto Eu vou despedir aquele cara Lembra-se que ele tá fazendo só o trabalho dele Só o trabalho dele? Ele tá usando o meu filho como cobaia Coruto Mas Então Eu acho que tem que ensinar algum papel lá pra ele autorizar Ou às vezes ele O pior das coisas ele Falsificou às vezes, sei lá Calma, calma Deixa eu ver se eu entendi Tem três coisas erradas desse tudo O Saruto servindo de cobaia pra dinheiro Pra abrir uma faculdade ninja Que eu nem aprovei ainda como Hokage E esse cara Ele faz armas lindas E eu não gosto E eu não vou aprovar também essas armas ninjas O que foi? Seu pai aprovou já Ah, mas eu posso reprovar É eu que sou Hokage agora Não faz isso Não tá entendendo que isso aí é uma melhoria da tecnologia? Mas tio Sasuke e os ninjas raízes, sabe? Tá mó ninja Nutella agora com arma Eu não sei o que Não importa Coruto, você tem que entender que cada vila tem seu equipamento militar Todas as vilas estão se atualizando E se a gente não se atualizar Mais pra frente O que vai ser? Gente, a gente vai ser alvo de tiros e tudo mais Quer dizer que com essas armas ninjas e tudo mais Até o tiozinho do lado vai poder fazer um Rasenga Com essas armas ninja Até uma pessoa Até um cachorro consegue flutuar Ai meu Deus do céu Se bem que os cachorros do Kakashi é bem mais forte que muita gente, né? Né? Até que o Kiba Ai ai Tá Deixa eu ver se eu entendi uma coisa Pra que exatamente o Saruto quer fazer essa faculdade ninja? Ele quer meio que... Ah, mais ou menos ele quer Já falei Pessoas com dificuldade entra lá e... Ele vai ensinar, entendeu? Tipo, pessoas que não aprenderam tanta coisa na escola ninja vai pra faculdade? Ai meu Deus do céu Ouviu? Por que que o meu filho tem essas ideias malucas do nada? Não sei, ó Mas se você quiser Pra ajudar no seu treinamento Me dá um Me dá um mesmo? Me dá um Ai, pronto, aí ó Não vou utilizar Só vou guardar Só vou ver como que é depois Tá bom, tá bom Tá Eu vou ir treinar agora, Sasuke Mas fica de olho no Saruto Não deixa ele fazer cagada, por favor Tá bom Meu Deus do céu Nunca vi Meu Deus, o meu filho agora Trocando chakra por dinheiro Onde já se viu isso? Ai, mas Se bem que esse negócio de chakra Se eu ficar aqui em cima dele É muito mais fácil de eu controlar, né? Eu só espero que o tio Sasuke não veja que eu tô utilizando isso Ai, eu sou totalmente contra isso Mas Se bem que o treinamento é muito mais fácil Espera aí Ô Boruto Eu te esqueci Ah, eu odeio esse negócio aqui Credo, não gosto Ah, então você gostou? Não Só coloquei aqui como enfeite É muito mais muito como enfeite Vou colocar aqui então Só um pouquinho aqui Pronto Não Não, não precisa Eu não quero isso Pera aí Já volto Ai, ai Puta Ele viu Mas realmente é muito mais fácil pra treinar Pra ficar nessa forma Muito mais fácil Olha Tô vendo de longe Não, não, não Maldito Que raiva dele Ai, mas eu tenho que continuar esse treinamento E é muito bom É bom demais pra dominar Meio que essa forma Tá Eu vou ter que Meio que usar isso como uma forma de treinamento Eu não queria Mas é muito mais fácil Olha isso Cada vez que eu fico aqui em cima Parece que eu vou me dominando cada vez mais e mais e mais Essa forma nova Posso saber o que é tão engraçado? Você é com essa forma Gostou, Kawaki? Impossível Parece que foi fácil derrotar o seu clone, hein? Cadê você? Cadê você? Longe, se afaste, por enquanto Gostou da minha nova forma, Kawaki? Eu falo, Kawaki Eu sempre tô um passo na sua frente Não é à toa que eu já acabei com você duas vezes E tô indo acabar a terceira vez, Kawaki Você dominou antes do que eu? Eu sempre tô um passo na sua frente, Kawaki Sempre mesmo Sempre mesmo Como isso pode ser verdade? Você nunca vai dominar essa forma, Kawaki Você nunca mesmo vai dominar essa forma Você tem que lutar contra o seu lado maligno Imagina o seu lado maligno É todo o seu poder, Kawaki Eu acho que eu tenho que lutar contra o meu lado do bem, não seria? Você acha mesmo que você tem um lado do bem? Querendo ou não, eu tenho um lado do bem Você, Kawaki, tem um lado do bem? Sim, aquele lado que me impede de destruir de uma vez por todas Toda essa vila de uma vez Você nunca vai destruir a minha vila Nunca mesmo Você nunca destruiu Calma, eu vou começar com esse hospital aqui Que nem foi lançado ainda Eu vou usar todo o meu poder com você Kawaki Lembra muito bem sua casa antiga, não lembra? Eu vou acabar com você Razenga! Eu tenho que fugir Sai da minha vila agora Sai da minha vila agora Parece que até mesmo o Kawaki ficou embruçado com essa nova forma Então se eu usar aquela Ai, eu não queria utilizar Mas aquela coisa que o doutor fez Vai ser muito mais fácil eu dominar essa forma Porque se até o Kawaki ficou com medo Imagina o Momoshiki Imagina aquele Sotsuki Imagina tudo Eu preciso dominar essa forma 100% Eu vou passar a noite inteira naquela forma Naquele negócio do doutor Que não, não, não Vai ser uma coisa muito útil Pra vila Então eu tenho que fazer isso Como o Hokage Eu vou ficar aqui Tentando dominar essa forma